Fala aí rapaziada, como é que vocês estão? Eu sou o Bruno Borges E eu sou o Gabriel Souza E nós somos a Brasil Bodybuilding News Amigos, e antes de começar os temas do vídeo de hoje Nós temos um recado da Integral Médica pra vocês Tá cansado de ficar comprando creatina todo mês e ainda pagando caro? Pega essa visão Creatina de 1kg da Integral Médica Que pode durar praticamente um ano Está saindo por 285 reais Utilizando nosso cupom de desconto BBN E ainda ganha frete grátis Pela compra superar 280 reais Agora vamos aos cálculos Tomando 3g de creatina por dia Essa creatina vai durar 333 dias Tomando 5g por dia Vai durar 200 dias E tomando 10g por dia Vai durar 100 dias Ou seja, é um custo benefício incrível A cada 300g dessa creatina Sai por aproximadamente 85 reais O link direto para a creatina de 1kg da Integral Médica Estará na descrição do vídeo Tamo junto rapaziada E bora pros temas de hoje Amigos, e vamos começar os temas do vídeo de hoje Falando sobre Sebum e Rabondino Recentemente em nosso Instagram Nós fizemos essa postagem Mostrando a mudança do shape do Sebum Em 7 meses De janeiro para julho E nós destacamos o seguinte questionamento na postagem Se o Sebum realmente evoluiu demais Ou se seria apenas uma mudança Esperada, né? Em 7 meses de preparação Afinal, em janeiro ele vinha de férias E agora está on fire de novo nos últimos 7 meses Então, poderia ser uma evolução Entre aspas, normal do Sebum E quem falou sobre isso recentemente Foi o Nick Trugili Entusiasta gringo Que vem viralizando no Brasil Por dar algumas opiniões polêmicas Sobre Ramon, Jorlan, Kaique Pro E outros atletas E desta vez Ele falou do Sebum Ele basicamente disse Que essa evolução do Sebum É algo esperado E que ele não evoluiu TANTO assim E que na verdade Ele nem precisa evoluir Segundo o Nick O Sebum só precisa subir No palco do Olympia Com o mesmo shape do ano passado E será campeão novamente E ele diz Que o Ramon Não terá chances contra o Sebum Afirmando que o Ramon Não conseguirá evoluir mais Por causa do limite de peso E que só vai evoluir muito mais Quando migrar para a categoria Open Confiram aí O que o Nick Trugili falou Dublado pelo nosso colega Igor Kennedy Da Culturismo DC Por que não vejo Parecer tanto maior De janeiro a julho? Deixe-me explicar E não, não é porque ele está Comendo mais proteína Ou mais carboidratos Não tem nada a ver com isso Tem a ver com ele voltar A um ciclo de off-season Antes de começar O ciclo de pré-competição Agora ele provavelmente Está usando coisas como Deca Obviamente testosterona Provavelmente doses baixas De hormônio do crescimento Alguns orais aqui e ali Mas ele provavelmente Não está fazendo muitos Porque quer manter o fígado E o rim saudável Para quando entrar na preparação Porque a preparação Exige muitos orais Nas últimas semanas E sejamos honestos Ele não está muito maior aqui Ele só está retendo mais Mais líquido Mais água no músculo Mais glicogênio Porque quando você volta ao ciclo Seu corpo tem a capacidade De reter mais glicogênio no músculo E é isso que você está vendo aqui Você está vendo um coração mais cheio E um sebum mais definido De janeiro a julho Garanto que provavelmente Há uma diferença De apenas 5 a 8 libras Talvez 10 libras Nestes físicos Vamos chamar as coisas pelo nome Ele não precisa ser melhor Do que foi no ano passado Ele só precisa aparecer Da mesma forma Que no ano passado E nos últimos dois anos E ele ganhará de novo Porque sabemos Que o Ramon Não vai voltar Diferente do que ele foi No ano passado Ele atingiu o limite de peso E para melhorar Ele precisa ir Para a categoria open Falando em categoria open Agora nós vamos falar Sobre Rafael Brandão E essa atualização De shape dele Que chamou a atenção De todo o cenário Meus amigos Olhem esse shape atual Do Brandão Faltando 9 semanas Para o Olympia Olhem a estética Desse duplo bíceps De frente Olhem o tanto de volume Neste peitoral melhor lado O cara está realmente Diferente Nesta preparação Parece que essa parceria Brandão Neil Pinduco E Jorlan Vem trazendo o shape Do Rafael Brandão Para o seu auge É muito legal Ver o Brandão Neste nível de shape Rapaziada Quem acompanha A carreira dele Desde o início Sabe Que o Brandão Sempre foi criticado Por ter pouco volume Ao lado dos opens Mas ele sempre disse Que ia colocar volume Aos poucos Para manter a sua linha estética E agora Estamos finalmente Vendo o Brandão Com seu shape Do tamanho Nos atuais melhores opens Do mundo E com uma linha incrível E aí rapaziada Quais são suas expectativas Para o Rafael Brandão No Mr. Olympia Deste ano Deixem suas opiniões Nos comentários Lembrando vocês Que Rafael Brandão Se tornou pai Nos últimos dias A sua filha Com a Karen Nasceu Ele agora está Mais motivado Do que nunca E mesmo com a correria Da sua filha Ter nascido Ele está extremamente Feliz e realizado Ficamos na torcida Para que o Brandão Represente demais No Olympia Deste ano E falando em caras Que estão gigantes Não poderíamos deixar De falar no vídeo De hoje Sobre o Kaique Pro O Champs está De volta ao Brasil E está com Um shape enorme Saíram ontem Algumas imagens dele Já em solo nacional No CT Do Renato Cariani E sinceramente Todo mundo Está curioso Para ver O que o Kaique Pro Vai aprontar Esse ano E acredito que agora Que ele está no Brasil Produzindo mais conteúdos Com o Cariani E com a galera Aqui do Brasil Talvez a gente Finalmente descubra O plano do Kaique Para esse ano Ele está enorme Mas ninguém sabe Ao certo O que ele ainda Vai fazer O que nós sabemos É que ele está Em preparação Para o Mr. Olympia E ele Só tem vaga Para o Olympia Na Men's Physique Mas ele está Treinando perna Muito pesado E só fazendo Puzz de Classic Nas redes sociais Então O que a galera Vem mais acreditando Sobre o Kaique É aquela teoria Que a gente já comenta Aqui há muito tempo Que ele pode fazer Uma despedida Na Men's Physique Do Olympia Esse ano E depois Migrar para a Classic Mas isso Não é algo 100% oficial Confirmado por ele Por isso Nós temos que Ficar de olho Rapaziada E bora finalizar Os temas do vídeo De hoje Falando sobre O Renato Cariani Ele Que voltou a fazer Mais podcasts De perguntas E respostas E em recente episódio Ele respondeu A pergunta De um fã Que questionou Sobre quais Seriam os primeiros Passos Para alguém Que quer se tornar Um atleta Confiram aí O que o Renato Cariani Falou sobre este assunto Quero me tornar Um atleta Algum conselho Mensagem do Juan Conselho para você Se tornar um atleta De fisiculturismo Primeiro ponto Qual é o nível De organização Que você tem Na sua vida Você é uma pessoa Que tem um quarto Limpo e organizado Você é um jovem Organizado com seus estudos Você é organizado Com as suas finanças Não Então você não pode Nem começar a ser atleta Porque se a sua vida Não é organizada Como é que você vai ser Metódico e sistemático O suficiente Para ser um grande campeão Três características Para um atleta Primeiro A disciplina Segundo O ser metódico Extremamente preocupado Com detalhes E terceiro Muito competitivo Um atleta Não gosta de perder No par ou em par Você é muito competitivo Você é metódico Com as coisas Gosta das coisas Tudo muito certo Muito justo Você é uma pessoa Profundamente disciplinada Muitas características Para um atleta Talvez você se torne Um grande atleta O fator genético Do corpo É algo que vale muito Desde que essas qualidades Venham junto Se não vier Boa genética Está cheia Pedreiro na obra Fazendo obra Tem genética boa Quantos pedreiros Você acha de genética boa? Nem por isso Ele é um grande atleta De fisiculturismo De fisiculturismo E até a próxima E aí 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 A CIDADE NO BRASIL